2 de dezembro o dia nacional do samba muitas rodas de bamba com o destino asvaldo cruz é o pagode do trem fui está todo mundo aí compartilhado é tão bonito né isso aí já está contadrado depois todo mundo se reúne e todos nós participamos disso e a gente feliz da vida então esse é o melhor dia dela eu hoje vou trocar uma idéia com um cara que é o idealizador do pagode do trem um evento que junta mais de 30 mil pessoas e a grande sensação todo dia 2 de dezembro o dia nacional do samba e aí marquinhos beleza alô ricardo tudo bem graças a deus tudo certo marquinhos pra gente como surgiu o pagode do trem é verdade que tudo começou com o paulo da portela que fazia o pagode no trem para poder fugir da perseguição que o samba sofria naquela época é o pagode do trem ele surge da 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 minha assim de não me conter de nervoso e saber que uma comunidade como oswaldo cruz se tirasse a estação do trem é como aconteceu com todos os santos rocha é uma situação que não existiria mais é o lugar que não existiria mais com certeza e eu tinha necessidade de contar essa história porque muita gente eu estava sempre com o senhor de miro o senhor maracé que eram muito meus amigos o monarco às vezes na padaria e as pessoas não conheciam a história daquele bairro né então é uma vez por alguns amigos eu falei pô o negócio era vir no trem sempre fazer um pagode no trem vai vir também contando essa história do bairro coisa e tal esse dia é meu aniversário também é aniversário do sambista aquele sambista que é fiel ao nosso samba de raiz ao nosso samba sofrido já correu de polícia e hoje graças a deus tá sendo aí reconhecido e comemorado pra mim é uma alegria estar aqui já fui para oswaldo cruz vou de novo e viva nosso samba todo dia a dia de samba né mas nos desavisados as pessoas ainda tá desavisada tem que ter esse dia mas lembrar existe um samba nesse país o nome nasce de um panfleto que o juarez barroso filho fez que era justamente para que o bairro a gente via no carro de som falando acorda oswaldo cruz para que o bairro de oswaldo cruz acordasse para grande história que ele tinha naquela época meu pai dizer se tem sapo enterrado não adianta que esse povo não quer saber de nada que você quer ea gente colocou em prática o pagode do trem num primeiro momento é com a ponta associação de moradores no primeiro momento para chamar a atenção das pessoas porque e aconteceria naquela época que era uma estratégia da gente a entrega da medalha pedernet para todos os os compositores da velha guarda mortos e vivos que passaram pelo conjunto velha guarda portela é pena que a gente tava escondido quem descobriu foi o marquinhos então uma coisa que os nossos mestres deixou candeia tudo deixou e tava guardadinho na gaveta e ele descobriu botou pra fora olha que bonito que tá o irmão do cruz tá cheio sem enxergar o pagode é bom que tem o dia nacional de samba porque o rock ninguém brinca carnaval nesse momento eu não sabia que o paulo da portela fazer isso no início do século fiquei sabendo pelos coroas fazer isso legal que a gente vinha tocando no trem não que ele fizesse o pagode tem mas não tocando no trem para fugir da repressão policial porque naquela época como hoje né a perseguição é ela é feita de várias maneiras né mas naquela época se perseguia até fisicamente quem tocasse porque era uma prática da comunidade negra então era uma prática que não não poderia ser usada naquele momento e o pagode do trem nesse sentido de chamar atenção para a comunidade ele demora de 91 92 primeiro era semanal depois passou a mensal depois foi acontecendo esporadicamente e e e se esvaziou é perto da eleição de 92 se esvaziou volta em 96 porque aí é uma necessidade da gente de chamar atenção para que o samba ainda acontecia no subú o samba tá em festa dia 2 de dezembro dia nacional do samba e o rio de janeiro e um e o brasil todo mundo ligadinho aqui na na central e nos três que vão sair daqui a pouco e a gente feliz da vida que mais uma vez eu darci jorge e noquinha conseguimos vencer mais um samba na portela carnaval de 2005 eu vou toda a certeza vamos ter um grande carnaval não tinha como comemorar o dia nacional do samba não ia ter comemoração por sinal ninguém comemorava o dia nacional do samba tinha algo a gente nem ouvia falar nem ouvir falar de nacional do samba com certeza foi assim o pilar central dessa comemoração do dia nacional do samba que hoje acontece praticamente no país inteiro o dia de hoje é o dia maravilhoso é o dia que tem que ser todo dia certo o dia do que é o dia do samba acho que é todo dia não é muito importante para nós sambistas é muito importante todo ano nós estamos aqui e eu principalmente venho que eu sou sambista então se fez uma reforma que nada mais nada menos foi o tal do bota baixo fazer a limpeza na cidade é uma limpeza étnica a expulsão dos negros que aconteceu com essa expulsão eles ou subiram os morros né ou foram para o subúrbio o subúrbio mais distante naquela época e que ficava perto de uma grande estação de trem que era dona clara e de um grande comércio já naquela época era o comércio de madureira era o subúrbio de rio das pedras que depois vem se chamar oswaldo cruz né e lá é se 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 podia ter as práticas religiosas né é foram inúmeros os os pais de santos mãe de santos né e era um território livre é um território livre e as pessoas muitos do estácio iam para oswaldo cruz nas férias do seu napoleão da dona ester da dona neném do bombuzal alguns que eu que eu sei de 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 das pessoas contarem então esse ano no pagode do trem a a gente queria justamente fazer um retrato dessas comunidades que se construíram após a expulsão dos negros do centro da cidade pra mim é uma satisfação muito grande porque é onde tem um encontro se reúne todos os sambistas e para não deixar o samba cair no esquecimento que já vem desde a época do falecido paulo o manassé continuou e o marquinhos de oswaldo cruz então deixou levou deixou a continuidade que você está vendo aí era um vagão só hoje de você está vendo como é que está 5 6 vagões que não comporta e o samba isso é muito fundamental eu sou sócio número 1 da portela então eu venho porque eu sou do samba nasci no samba e no samba é de morrer aqui você também você vê o encontro de quem está começando a velha guarda quem está procurando uma abertura entendeu aqui a oportunidade aqui isso aqui é uma vitrine para quem está começando e pra gente também né logo então esse é o melhor dia da tem o que vai ter na grande festa vai ter um palco que é festa né vai ter um palco em que várias personalidades do samba se apresentam não canjam depois sairão cinco trens para oswaldo cruz cada trem cada vagão são 28 vagões no total cada vagão tem uma tem uma roda de samba chegando oswaldo cruz tem três palcos um na porta linha onde vai ser um encontro de todas as velhas guardas é outro na na rua átila da silveira onde vai ter o pagode do arlindo cruz com vários convidados e o palco tradicional da joão vicente que vai ser o pagode da tiado que é o pagode mais tradicional do rio de janeiro e que é de lá de oswaldo cruz é só que no palco recebendo vários convidados e e as rodas né porque essa festa acabou virando ricardo o que acontecia na festa da penha e isso foi sempre minha intenção bom bacana e inclusive você fez uma música homenageando subúrbio né subúrbio carioca então vamos encerrar esse bloco com você mandando aí pra gente pode ser gente boa onde a niceto está foi pra bem longe quero ver quem vai dizer em verso onde se esconde vou sair mas volto já meu bem eu não demoro vou pegar o parador ali em deodoro lá na casa do osmar tem um pagode bem legal eu saí de deodoro e cheguei em marechal salve a lira do amor escola de grande escola de grandes partideiro depois de marechal que vem bento viveiro vou pra terra de candeia onde o samba me seduz foi lugar de gente bamba onde é oswaldo cruz gente boa onde a niceto está foi pra bem longe quero ver quem vai dizer em verso onde se esconde lá na portela ninguém fica de bobeira mas o império serrano é lá em madureira quem é bom já nasce feito quem é bom não se mistura que saudade do pagode do ar lindo em casca dura já pedi pro meu são jorge pra guiar o meu destino lá na igreja do guerreiro eu rezei lá em quintino tem botiga água santo zinaiu universidade alô caixa alô 18 alô porvão da piedade gente boa onde a niceto está foi pra bem longe quero ver quem vai dizer em verso onde se esconde vou seguir na trajetória mas o trem tá muito lento pois parada obrigatória é engenho de dentro meia engenho novo sampaio rocha que canseira gachuelo são francisco eu fui parar lá na mangueira maracanã são cristobo lindo bairro imperial só depois de lauro milho eu cheguei lá na central beleza bacana a gente vai agora pequeno intervalo e a gente já volta não sai daí fique ligado hein